Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Vim fazer a aberturinha de caixa aqui, ó, da Avon. Fala com o pessoal. Oi! Vou mostrar tudo pra vocês. Já peço que deixe o like, se inscrevam no canal e também me sigam. Tchau, tchau, tchau. E me sigam nas redes sociais, Labelho Multimimos. Gente, pra variar, não é um pedido grande, né? Pedidinho bem pequeno. Ó, tem itens aqui da revista de casa. Olha que gracinha o copo do Divertidamente. Eu quero um copo desse. É encomenda de cliente. Elisa, você tem bastante copinho, meu amor. Ai, dessa vez não é pra você, é pra vender. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, como é que ele é engraçadinho. Me dá só um copinho. É de vender, meu amor. Então, eu posso pintar essa caixa? Pode. A gente tá querendo abrir aqui pra vocês. Quero mostrar como que ele é interessante. Olha, dentro ele é uniforme, tá vendo? E aqui vai rodando a carinha, ó. Vai rodando, aí tem que montar. Esse com esse. Aí o rostinho aí procura na parte de baixo, ó. Eu não conheço os personagens, mas é muito fofinho. Mãe, eu posso tentar rodar? Cuidado para não quebrar, tá bom? Aqui a cliente pediu o joguinho de banheiro, que vem porta, escova de dente. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá tudo. Olha, gente, é de acrílico, né? Bem interessante. E tem... E tem a tampinha. Na verdade, é assim. É assim, tá bom? Porta escova de dente. O outro é porta-sabonete líquido. Calma aí. Olha pra carinha. Voltou pra cá. Olha que lindo. Pai, pode ficar. E... Eu vou colocar um copo desse. Só um instante, Lisa. E porta-algodão. Ai, eu vou pedir esse copo. Não é seu, meu amor. Deu vender, gente. A criança é decepcionada aqui. Vocês veem, né? Eu sempre dou copinho pra ela. Dessa vez, não vai rolar. E esse é o porta-algodão. Olha que fofura, gente. Com a tampinha. Muito lindo, olha. Amei. Muito lindo o joguinho. Mãe, por favor, me dá um desse. Meu Deus, a cliente pediu dois desse. Se eu me enganei, só pedi um. E é o Renew Platinum Creme Noite. Elasticidade 55+. Mãe, deixa eu te ajudar a falar os personagens. É o spray reparador e fixador de maquiagem. Que uma cliente pediu, ó. Bem interessante. Eu não imaginava que fosse assim, grandão. De 90 ml. Ela pediu um delineador que, infelizmente, está lacrado na cor preta. E também uma máscara de cílios Power Stay. Tá? É isso, gente. Pedido pequeno. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.